Sempre forte, o Campeonato Mundial Júnior começou hoje em Budapeste e os resultados muito expressivos. Logo na primeira etapa, dois recordes mundiais júniors e quatro recordes de campeonato. E eu não vou começar pelos recordes mundiais, não. Eu vou começar pelos recordes de campeonato. Sabe por quê? Porque o resultado deste húngaro chamado Gabor Zombori merece muito destaque. Esse garoto, 17 anos, que, aliás, só completa 17 anos em outubro. Esse cara, ele mal tinha quebrado os 400 metros de nado livre este ano no Campeonato Húngaro, no Campeonato Húngaro Nacional. Fez 3,58 nas eliminatórias e na final ele nadou pra 3,53, 3,30. Foi com esse tempo que ele estava balizado para a competição. Nadando em uma das principais séries pela manhã nas eliminatórias, ele faz uma bela marca e quebra o recorde de campeonato, que era de McHorton, ainda desde 2013. E o cara nadou pra 3,46,09. Quando ele sai da piscina, o pessoal todo contente, afinal, primeira prova, logo um grande resultado pra Hungria, ele achou que tinha nadado pra 3,51. Na final, ele foi ainda melhor e ele nadou exatamente pra 3,46,06. Novo recorde de campeonato, mesmo recorde que ele tinha batido de manhã, mais uma vez à tarde. E é o primeiro ouro e, pra mim, talvez o grande resultado deste primeiro dia. Outra medalha distribuída nas provas individuais foi o 400 medley feminino. Esse eu já esperava um bom resultado, uma boa nadadora, já foi destaque no campeonato europeu deste ano. Ela se chama Alba Vasquez Ruiz, agora bateu o recorde nacional. Júnior da Espanha, 4,38,53. As três primeiras colocadas da prova nos 400 medley nadaram abaixo dos 4,40. Bom recorde. O melhor resultado nas provas de revezamento veio no 4 por 100 livre masculino, um recorde mundial batido pela equipe americana. A equipe americana teve um nadador pra 49, foi que abriu a prova, e três garotos pra 48. O melhor tempo da equipe acabou sendo um garoto chamado Adam Chaney, que treina no mesmo clube do Carson Foster, que foi que fechou. Os dois nadaram pra 48, o Chaney pra 48,64 e o Foster pra 48,92. Dos tempos do revezamento 4 por 100 livre, o melhor resultado foi do Andrei Minakov, o russo, que fechou o revezamento da Rússia pra 47,82. Foi o único 47 de toda a prova. E o revezamento 4 por 200 livre feminino, os Estados Unidos ganhou com uma certa facilidade, até porque a Rússia foi desclassificada, mas bateu um novo recorde de campeonato. Ainda teve um recorde de campeonato batido nos 100 costas, mas nas eliminatórias, hoje ainda foi a semifinal da prova de costas, batido pelo Tomás Secon, 54,07. O Secon, na semifinal, até classificou pra final com o terceiro tempo, mais tranquilo, e todo mundo que nadou pra 54 passando pra final, vai ser uma prova fortíssima. Aliás, o russo, que venceu a semifinal, fez o melhor tempo da semifinal, fez 54,08, um centésimo acima do que o Secon fez na eliminatória, o italiano, que passou aí com o terceiro tempo pra final de amanhã. Vamos falar dos brasileiros, começando pelo revezamento do Brasil, pelo sétimo campeonato mundial consecutivo, 4 por 100 livres, chegou à final. E olha, eu vou dizer pra vocês, eu fiquei satisfeito com esse resultado. Acho que eu não conseguia ver mais perspectivas pra esse time, porque pra mim era um time que tinha uma certa dificuldade, pra mim nadou bem. O garotado nadou pra 3,20 na eliminatória, 3,20 na final, ainda deu uma baixadinha em relação à eliminatória, ele fez 3,20, 63 na eliminatória, 3,20, 17 na final. Eu não via muita possibilidade de melhora, até quando fiz o texto da Best Swimming entre a eliminatória e final, eu até dizia que eu via que os garotos tinham chance de melhorar o tempo, como melhoraram, mas eu não via chances de melhorar a posição e acabaram piorando uma posição. Eles tinham classificado com o quinto tempo e acabaram, perdão, tinham classificado com o quarto tempo e acabaram com a quinta colocação. Pra mim a surpresa é o Brasil perder pro Canadá. Eu até aceito perder pro Canadá no feminino, mas no masculino eu tenho uma certa dificuldade. Normalmente os garotos brasileiros têm um pouquinho mais de qualidade, a natação masculina tem um pouquinho mais de qualidade que a natação do Canadá. Pra mim foi uma surpresa o Canadá ter ganho pra nós. E os tempos em relação à eliminatória e final, até bom pra gente fazer uma comparação, o Lucas que abriu de manhã 50,33, abriu 50,44 na final. Eu já vi o Lucas nadando na abertura de um 4 por 100 livre no Troféu Brasil. Acho que ele fez 50,01. Ele tem nadado muitas vezes na casa dos 50. Esse 49 tem que sair pro Lucas. Bernardo Bondra, pra mim, um grande destaque. Ele foi um pouquinho melhor nas eliminatórias, mas por duas vezes nadou na casa do 49. Fiz 49,65 de manhã. 49,74 de tarde. Tá veloz, hein? Passou 23. Tá veloz. É bom porque as provas do Bernardo é o 50 e o 100 em borboleta. Quem sabe vai fazer alguma coisa bacana por aí. O Bruno Suzuki, ele que tinha feito 50,92 de manhã, melhorou pra final. 50,74. E o Murilo Sartori, que tinha sido o segundo de manhã. A equipe foi mantida em relação às eliminatórias, mas mudou-se a ordem. Ele fez 49,65 na segunda posição nas eliminatórias e fez 49,24 na final. Houve uma melhora aí. O Brasil terminando na quinta colocação, 3,20,17. Como eu disse, eu, em relação ao que a gente tem, pra mim, foi um resultado positivo. Mantém-se uma tradição. Acho que o que é expressivo, final de campeonato mundial, a gente precisa sempre comemorar. E digo mais, eu não vejo, mesmo que nós tivéssemos nadado de forma muito mais expressiva, eu não consigo ver esse revezamento ganhando dos três primeiros colocados, que foi Estados Unidos, Rússia e Itália pela ordem. Eu não consigo identificar possibilidades pra que nós pudéssemos ganhar desses três. Eu achava que a gente poderia ter ganho do Canadá, mas ali foi pouca diferença, o Brasil terminou na quinta colocação. Vamos falar das eliminatórias do Brasil, até porque nós não tivemos nenhuma final nas provas individuais no primeiro dia. E nas provas eliminatórias, nós tivemos, por exemplo, nos 400 metros da Dolívia, o Sartori nadando pra 3,52,45. Ele que tem 3,51 do troféu Brasil, pra entrar na final, se ele fizesse a melhor marca pessoal dele, ele teria entrado. 3,51,75 foi o oitavo tempo. E olha, o Sartori até arriscou, porque ele passou forte. Em relação ao troféu Brasil, ele passou mais forte, mas ele não conseguiu sustentar os últimos 100 metros. Eu não sei se talvez na série dele a galera abriu dele e ele achou que não estava bem. Mas eu destaco que nos últimos 100 metros do troféu Brasil, ele fechou 28,36 e 27,75 nos dois últimos 50 metros. Já no Mundial, ele fecha 29,61 e 28,23. Eu não sei que às vezes, quando você está numa prova, você pode até ter ficado, poxa, estou mal, não estou bem. Porque até os 300, ele estava mais veloz do que foi o 3,51,46 do troféu Brasil. Se ele tivesse feito isso hoje, ele estaria na final. O Eduardo Moraes também nadou um pouquinho acima do que tinha feito no troféu. No troféu Brasil, ele tinha feito 3,54,74. Hoje fez 3,55,83. Um pouquinho acima, tendo sido de manhã. Eu ainda acho que o Eduardo pode render mais nessa prova. Quem sabe ele vai sair melhor na prova dos 800 metros na do livre. Na prova dos 100 costas masculino, acho que uma das melhores performances nas eliminatórias foi o Pedro Mota quebrando a barreira dos 56 segundos pela primeira vez na carreira. Eu sei que ele estava perseguindo isso há um bom tempo. Nadou super bem e, poxa, foi por pouco. Porque apenas 2 centésimos separaram a eliminatória da semifinal. Mas foi um bom resultado e precisa comemorar. 55,96. Ele que tinha 56,18 do troféu Brasil. Sempre que a gente melhora a tempo, a gente tem que comemorar. Isso é normal, isso é natural. Se deu ou não deu, você não tem como controlar os adversários. Da mesma forma, o 400 medley feminino, que não é uma das provas das mais, vamos dizer assim, principais da Maria Fernanda Costa, ela que fez 5,10,47 nos 400 medley, melhorando, deu 5,13,17. Gente, para chegar na final, está longe. Para chegar na final, tinha que ter nadado para casa de 4,46, 4,47,0. Mas quando você tem um nadador que faz a sua melhor marca pessoal, e quase 3 segundos de melhora, não tem como criticar, por favor. Parabéns, Maria Fernanda, pelo belo resultado. Nós temos que melhorar a melhora da natação feminina como um contexto e está na hora, talvez até, de quem sabe, ela não é a principal prova dela, ela dispensa muito mais atenção para as provas de fundo e até os 200 borboletas estaria ainda na frente desse 400 medley. Foi bom para quebrar o gelo, sabendo que está bem quebrando a marca pessoal por quase 3 segundos. Também gostei do Davi Mourão. Davi Mourão, que baixou quase 4 segundos em relação ao tempo que ele tinha no sem peito, fez 1,03,44, ele tinha 1,376 do Troféu Brasil, ou seja, mesmo ficando distante de uma passagem para a final, esse tempo foi uma marca expressiva. até para a gente entrar entre os 16 melhores, ele tinha que ter feito quase um segundo a menos do que isso. 1,2,65 foi o tempo do 16º classificado. Para a prova, ainda na prova dos 100 metros na do peito, se eu destaco que o resultado do Davi Mourão foi bom, eu não posso dizer a mesma coisa do Vitor. O Vitor Souza, esse sim, não nadou bem, aliás, ficou bem distante da sua melhor marca pessoal dele. Ele que tem na casa de 1,2, o Vitor já não tinha nadado bem esse ano, nem no Sul-Americano, nem no Troféu Brasil. Ele tem 1,2 do ano passado ainda, nós estamos falando de 1,2,45, que é a marca que ele tem no ano passado. Ele nadou para 1,4 e 10, e até passou forte, viu? Ele passou com 29,62, mas 34,48 de volta compromete tudo e acabou na 38ª colocação. Não foi uma boa atuação do Vitor. As brasileiras no 100 metros na do Costas, nem a Fernanda Seridonio, nem a Alexia repetiram as suas melhores marcas. Talvez não fosse o suficiente para a Alexia, mas se a Fernanda tivesse repetido 1,2,43 que ela fez do ano passado, estaria na semifinal. O tempo que levou para a semifinal foi 1,2,69, até assistindo a prova pelo Fina TV. A Fernanda sai bem, ela tem um início de prova boa, mas já nos primeiros 50 metros eu senti ela um pouco pesada, virou 30,61 e voltou 32,64 a Fernanda. Para que ela pudesse repetir as melhores marcas dela, eu precisava passar um pouquinho melhor e sustentar essa volta. Já a Alexia, ela não tem a velocidade que a Fernanda tem, mas até ela passou com 31,15 e voltou com 32,94, fazendo um 4,09. Então as duas, até a Alexia tem um 3,30, tem quase um segundo a menos do que acabou fazendo na prova. O Brasil, neste primeiro dia, acabou tendo só a final do revezamento 4 por 100 metros na do livre, como eu comecei falando sobre o revezamento, o revezamento que conseguiu fazer uma melhora em relação ao que aconteceu nas eliminatórias e terminou na quinta colocação. E para mim, como eu disse, é um resultado positivo, até mesmo reconhecendo o nosso nível. Eu acho que melhor poderia ter sido talvez um quarto lugar, talvez, mas o terceiro dessa vez não era para nós. Mas estar a sete campeonatos mundiais júniores disputando a mesma prova, sete finais, é bastante expressivo. Criando-se uma tradição, estamos criando uma tradição. Era isso, esse foi o primeiro dia do campeonato mundial júnior, e a gente volta amanhã. Até lá!